E aí pessoal, aqui é o Lucas trazendo pra vocês mais um episódio de Finding Paradise É um aviso rápido antes da gente começar O meu computador teve uma atualização recentemente e o meu áudio desregulou completamente Eu ainda estou vendo o que tá errado Eu tentei resolver algumas coisas, eu acho que eu consegui Mas se o áudio desse episódio estiver um pouco diferente ou um pouco pior do que o de outros episódios É por esse motivo E também porque minha garganta está uma bosta pra variar Desculpem, já de agora, mas eu não tenho muito o que fazer O Windows me fudeu porque pau no cu da Microsoft empresa de filho da puta Minha vida Começamos? Começamos Uma anotação borrada sobre trabalhar no aeroporto e a faia adormece no NASA do avião Algumas anotações sobre a aula, vamos dar uma olhada Sobre pistas, sobre paradas dos motores, sobre falhas no motor e fechar anotações Sobre pistas Os números da pista indicam a direção da pista Acrescente um zero no final do número da pista e você terá a direção magnética dela Direção magnética? Pista 9 significa que está a 90 graus de uma bússola magnética Então encara o leste Também é por isso que os números dos lados opostos de cada pista sempre diferenciam em 18 180 graus Diferem em 18 Ok Sobre paradas dos motores Cada avião possui uma velocidade aérea mínima e a manter sob cada configuração para continuar voando Algo sobre exceder o ângulo crítico de ataque e fluxo aéreo se parar do aerofólio, etc, etc Concluindo, aviões são meio que como ônibus que explode naquele filme se correr abaixo de 80 km por hora Ok 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 Razoável Eu acho que é uma explicação Justa, talvez Sobre paradas dos motores Contrariando algumas crenças A parada do motor não faz o avião cair do céu O avião não poderia mais subir Mas ainda poderia aterrissar em uma planagem controlada pelo piloto Lembrar A parada do motor não faz o avião cair do céu A parada do motor não faz o avião cair do céu A parada do motor não faz o avião cair do céu Parece que alguém está com leve medo de voar, hein É Eu não consigo falar com o moleque, beleza Ok Ah, eu acho que eu vim daqui Mas eu não tenho total certeza É, eu vim daqui Bem, terminamos, já vimos essa parte Ah não Ok É, meu cu Vamos lá Eu realmente espero que não esteja muito zoado o áudio, gente Desculpa se eu tiver De verdade Eu não tenho muito o que fazer, infelizmente Certo Aqui estão 24 dólares trocados Uau, são muitas moedas Tudo bem Eu tenho o dia todo Tem uns clientes que são muito filho da puta, né Conta os trocados logo, garoto Estou atrás na fila Tem uns clientes que são muito arrombados Tá Uau, são muitas moedas Ok Ok Tem uns clientes, né Que são uns desnaturados do caralho Então, foi desse jeito, né Acho que todo mundo tem seu motivo pra começar a voar Hum, e você? Bom, cá entre nós Instruir voos não é a minha verdadeira paixão Na verdade, antes de vir pra cá ensinar Eu era um piloto acrobático de escrita no céu Uau, tipo Fazer coisas parecerem no céu com fumaça de avião? Isso, eu era bom pra caramba também Mas aí me demitiram Por quê? Discriminação total, pode acreditar Tudo porque descobriram que sou um analfabeto que largou a escola Eles se importaram com o fato de eu ser um piloto mais habilidoso da frota? Não Mas só porque eu não leio bem e me largaram no dia pra noite É, só de pensar nisso já fico nervoso É, não parece justo mesmo Bom, talvez se eu precisar de seu serviço um dia Vou poder te contrasar Obrigado, garoto Cara, primeiro você pega um refri pra mim Primeiro você pega um refri pra mim e depois promete dar um significado da minha vida de novo Vejo que vou ter que te ensinar tudo sobre voo Até que deu certo De certa forma Como um cara que escreve no... Ok Podemos estar com um problema Ainda falta um elo de memória E as leituras indicam que ativamos tudo na área Ah, talvez pudéssemos estimular a memória dele de alguma forma Tomara que sim Vamos ficar de olhos bem abertos Assim, faz sentido Porque como é que ele escreve no céu se ele não sabe ler Tipo, eu entendo Eu não sabe muito, né Aparentemente ele sabe um pouco Mas eu entendo que em parte Você só tem que saber controlar o avião pra fazer as formas Então tipo, se você tiver noção do que você tá fazendo Meio que não importa, eu creio Eu não sei Eu não entendo nada de pilotar avião E muito menos de fazer forma no céu, caralho Bom, talvez se eu precisar de seu serviço um dia Ok Ela fica à vontade mesmo A menina tá apagadaça, fi Ela tá morta Tem outro mundo, gente Talvez esse Esse cliente Que teve uma reação meio diferente Não, aparentemente não Eu tenho a impressão de que eu não preciso procurar tanto Que vai tá piscando igual sempre, tá Esse jogo é bem, tipo Casual Na hora de fazer as bagulhas Sentiu isso? Por quê? Não sei Um tipo de brisa Caralho, passou uma pessoa voando Ué, esse não tava aberto agora a pouco Foi você? Se tivesse doeu, você saberia Estive literalmente logo atrás de você Na verdade, nem sei porque Só fico seguindo Isso? Ué Que diabo é isso? Eu não sei Mas parece que isso pode ser nossa passagem pra fora dessa memória E aí, precisamos de algo pra continuar E esse lugar saiu magicamente? E da maneira mais intrigante Também não sei o que está acontecendo com esse lugar Mas agora só temos uma maneira de prosseguir Anda, temos que pular Mano What? Assim Eu Eu tinha dito pra Nil Exatamente Que tipo Eu não conseguia ver Como esse jogo ia puxar o mesmo tipo De plot twist aleatório Estilo to the moon Aleatório entre muitas aspas Estilo to the moon E do nada Viver essa porra Tipo Mano Ah, nem a pau Eu não consigo nem olhar pra baixo É a única maneira de descobrir Nil Certo Vou pular em 3 2 Para de me empurrar das beiradas, Eva Que? Eu não te empurrei Uma porra que não empurrou Deixa Nossa Conveniente Ei, tá tudo bem aí O que que tá acontecendo? Por que tá acontecendo? Ei, para de drama Acho que tô vendo eles lá dentro O que tá acontecendo? E por que tá acontecendo? Vocês tendem muito bem É Nós não vamos morrer Agora Você consegue ver a pista? Eu Eu acho que sim Ok Faça aproximação E não esqueça de verificar a cabine Mistura em full reach Primer ativado e travado Zero Yankee Romeu Liberado pra pouso Pista 2-1 Zero Yankee Romeu Estamos alto demais Ative os flaps Nossa, o Nil vai morrer Velocidade Abaixa o bico Certo Tenho controle Ah, graças a Deus Provavelmente A Roxane chegou Eu tenho muita impressão De que é ela Eu não li o que a Eva falou Filha da puta Eu odeio quando isso acontece Me incomoda um pouco Com o diálogo Que passa automaticamente Exatamente por isso Às vezes eu perco eles Porque eu tô tipo Teorizando E aí ao mesmo tempo Eu não consigo pensar E ler Tipo, falar uma coisa E ler outra Ei, você tá bem? Não, Eva Eu não tô bem Na verdade Eu tô morto Fim de jogo Levanta, porra Tá bom Ai, caralho Mano Eu acho que tipo O Neo É a única pessoa Que deve conseguir Fazer a Eva Perder as estribeiras Dessa forma Porque tipo Normalmente ela xinga Usando nome de verdura E legume E aí do nada Ela manda um Levanta, filho da puta Do nadaça Assim, tipo Caralho Coitado Coitado da Eva Também Por ter que aturar ele É normal se sentir Meio tonto Não se preocupe Passa rápido Sabe de uma coisa? Aqui Pega o meu chapéu Ah, você me lembra De quando eu era jovem Naquela época Eu também conheci Alguém que era nervoso Com você Ei, você fica muito legal Com isso Isso não foi nada Comparado aos rolos De manobra com fumaça Que eu fazia Verdade Um dia Eu vou voltar A fazer aquilo O chapéu E aí você fica muito legal Com isso Eu não lembro De ver esse chapéu Talvez eu só não tenha Visto mesmo O chapéu Especificamente Mas Eu não lembro De ver esse chapéu Realmente Tipo Nenhuma memória Mais na frente Essa foi uma memória Relativamente longa Tipo Eu estava acostumado A passar Várias memórias Por vídeo E tipo Esse vídeo Provavelmente vai ser Uma memória Só Uma memória e meia No máximo Bem na cabeça Outro tiro na cabeça Eva Sem mira Uhul Dê a ele o golpe Final Sorte sua Que eu programei Minha cabeça Para ser dura Que nem uma pedra Você planejou O futuro mesmo Lembrança preparar Vamos lá Ai Esses pôos Estão me irritando Cada vez mais Ah Filho da puta Ok Chapéu de aviação Vamos lá Sofia Você quer casar comigo Droga Ele escreveu Casar com Z Tipo What Bom Ele avisou Anotação Arrependimento Pedido escrito errado Um pedido de casamento Mal feito Para a cidade Toda ver É É É É É É Caralho Caralho Então Então Gente Este episódio Vai ficando por aqui Muito obrigado Por acompanhar ele Vocês podem comentar Embaixo Se inscrever O que estão achando Da série Também Curtir Se vocês gostaram Podem se inscrever No canal Para mais vídeos Como esse e outros Vocês podem curtir Nossa página No facebook Seguir nosso perfil No twitter Para informações Tanto do site Quanto do canal E também Lembre-se Eu e a Nil Agora estamos fazendo Lives Quase que diariamente Se não tem live Minha tem uma dela É Os nossos canais Do tweet Estão aí na descrição Então acompanhem lá Muito obrigado Por acompanhar Tem uma boa semana E tchau